A PP Sindicato reagiu às declarações do governador Beto Richa, que reafirmou na segunda que não há dinheiro para pagar o reajuste de servidores e criticou a motivação da greve. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, apenas 5% das escolas aderiram totalmente à greve dos professores. 18% funcionam parcialmente e 25% não tem aula por conta da ocupação de estudantes. Já a PP Sindicato fala que a adesão de profissionais da educação ao movimento grevista chega a 60%. Frente às divergências, que é claro, não se apresentam apenas nos números, na noite de ontem o chefe da Casa Civil e a Secretaria Estadual de Educação receberam dirigentes da PP Sindicato. Uma reunião que durou mais de duas horas, que teve muito debate, muitos discursos, mas até então nenhum consenso. Fiz como só no debate, reafirmamos novamente a nossa pauta, por óbvio, mas infelizmente não tivemos avanços. Esperamos que agora, no dia 19, com todo o fórum dos servidores e, a princípio, com a presença do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, que a gente de fato tenha avanços. A reunião desta quarta foi marcada pelo governo que quer abrir o orçamento do Estado para aprovar aos servidores que não há recursos para o reajuste. Posição que, em recente solenidade, no Palácio Iguaçu foi reafirmada pelo próprio governador do Estado. E mais, Beto Richa também disse que não se intimida frente à greve dos professores. É um absurdo o que acontece hoje. E eu não vou me intimidar com hostilidades de sindicatos ligados ao PT. E não há, mesmo que eu queira, não há dinheiro para pagar, em janeiro, 3 bilhões e meio de reais para reajuste, promoção e progressão de servidores públicos.